Tô ligando só com 2% e com 98% A chance de um não, não, não Já soquei a parede uma par de vezes Tem gente achando que sou sem noção Talvez tenham razão Posso, tá sendo chato atrapalhando a sua noite Certeza que tá bem melhor que a minha hoje Do lado de cá é só saudade Por que que eu fui te deixando ir? Foi vacilo não te procurar Caso essa ligação cair E o seu coração acelerar Você sabe onde me encontrar Depois que a bateria acabar Posso, tá sendo chato atrapalhando a sua noite Certeza que tá bem melhor que a minha hoje Do lado de cá é só saudade Por que que eu fui te deixando ir? Foi vacilo não te procurar Caso essa ligação cair Caso essa ligação cair E o seu coração acelerar Você sabe onde me encontrar Por que que eu fui te deixar Por que que eu fui te deixando ir? Por que que eu fui te deixando ir? Foi vacilo não te procurar Caso essa ligação cair, e o seu coração acelerar Você sabe onde me encontrar, depois que a bateria acabar